Oi gente, sejam bem-vindos ao canal Karine Pessan. Antes de tudo não deixe de deixar o seu like, se inscrever, comentar, compartilhar, ativar o sininho. Gente, estou fazendo a introdução por quê? Porque o vídeo ficou mudo, a sessão dos quatro vídeos, gente, ficou mudo. Por isso que eu tô fazendo aqui a introdução, já conversando um pouquinho com vocês, tá? Mas escuta a música toda, tá gente? Que deu pra editar essa parte pelo menos cantando, né? Mas o que eu tinha falado pra vocês, tô falando aqui agora no início, tá gente? Assiste até o fim, tá? Me ajuda aí, que Deus abençoe a cada um de vocês. E a música a seguir é... Sinta a emoção. Tchau! Assiste o vídeo até o fim. E assim te desejo ainda mais E assim te desejo ainda mais Na plenitude do amor Tudo assim se completa Abre o seu coração Sinta a emoção Essa é a razão Dessa louca paixão Então Sinta o meu amor Essa é a história mais linda Que está no coração Nada mais Nada mais falta Tudo completo Tudo completo Na plenitude do amor Tudo assim se completa É a razão É a razão A mais linda que está no coração Nada mais falta, tudo completo A mais linda que está no coração